E mais de 300 crianças da Rede Municipal de Ensino aqui de Paranaguá participaram ontem à tarde de uma grande ação de Natal promovida pela Cataline, que é a empresa portuária. Veja na reportagem. A festa foi na tarde desta quarta-feira, nas dependências da Escola Randolfo Arzua, na Vila Portuária. Além dos estudantes deste colégio, alunos do Costa e Silva também participaram do evento, que teve o objetivo de reunir não somente as crianças, como os familiares, em uma confraternização para colocar em prática um novo projeto social da empresa Cataline. A gente resolveu concentrar os nossos esforços na comunidade do entorno do terminal. E aí, isso na verdade é um resultado de uma pesquisa que nós fizemos aqui com a parceria das duas escolas. Fizemos uma pesquisa com os alunos da escola e suas famílias, e como resultado dessas famílias, a gente já obteve algumas iniciativas, por exemplo, voltadas a esporte. É um projeto que a gente já estartou hoje, já teve uma apresentação aqui do pessoal de capoeira. Então, as crianças aqui dos dois colégios vão começar a ter aulas de capoeira daqui para frente. É um projeto que visa resgate social dessas crianças, ou seja, tirar a criança da rua através do esporte, através da educação. A ideia é que o projeto inicie com esta festa de Natal, que reuniu cerca de 300 crianças vindas de duas escolas aos arredores da empresa Cataline. Este será apenas o início de um projeto social. No local teve brincadeiras, lanches, dança, a visita do Papai Noel, música, projetos de reciclagem, entrega de mudas para plantio e a doação de cestas básicas para as famílias. Nessas crianças, muitas delas não têm, às vezes, um alimento em suas casas, Então, partiu assim, de uma parceria com a empresa Cataline, e eles abraçaram esse nosso sonho do Natal solidário. E daí veio trazer para nós, então, através dessa parceria, esse evento hoje que vocês estão vendo. As famílias junto com as nossas crianças, que vão receber depois a sua cesta básica, os seus brinquedos. Então, para nós, o motivo de grande é a alegria, essa é a iniciativa que a empresa teve juntamente conosco. Nossas crianças merecem, então, eles abriram essa oportunidade e vão nos prestigiar com a capoeira. E todos os projetos que a gente precisar, eles vão estar nos ajudando, porque eles falaram que, como nós estamos perto da comunidade deles, da Cataline, então, eles vão ser nossos parceiros. A ideia é que o projeto tenha continuidade e que as crianças consigam duas vezes por semana aulas esportivas e de educação cultural. É um projeto que ele começa, assim, pequeno, nessas duas escolas aqui no entorno da Cataline, mas que a gente pretende, através desse pontapé inicial, reforçar cada vez mais o laço de comunicação entre a Cataline e a comunidade do entorno. Uma reportagem da Emanuele Martins com imagens do Marco Aurélio, exatamente esse aqui que está me filmando agora. Agora, E aí